Oi amigos do canal, aqui é Leandro Tambeli, diretamente do Zoológico de Foz do Iguaçu e hoje eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês, meus seguidores. As onças estão soltas em Foz do Iguaçu. Já faz alguns dias que já estavam sendo noticiados em alguns programas de TV que eram vistos onças transitando na Avenida das Cataratas, a onça atravessando a rua, a onça na beira do rio. Mas antes de continuar esse vídeo, dá aquele like, compartilha esse vídeo e se puder, indica os amigos, convida todo mundo. Estamos aqui, estou turista, passeando. É tudo muito bonito, o pessoal passeando aqui no zoológico, apesar que ele está fechado. Tem um vídeo aí no canal que mostra que eu fui a última pessoa a entrar dentro desse zoológico depois que a secretária de meio ambiente deu a notícia que os animais iam ser transferidos. Então, no dia que a secretária veio no zoológico dizer que os animais iam ser transferidos, ela saiu, eu entrei. Deu para fazer um vídeo bacana, está aí no canal. E vamos às informações. Mas antes disso, dá aquele like, compartilha esse vídeo, porque a informação de hoje é muito triste. Vocês já devem ouvir falar, se pesquisar na internet, Parque das Aves. É um parque muito famoso que tem aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E o Parque das Aves, minha gente, tem uma área que tem muitos flamincos, aqueles pássaros grandes, bonitos, de cor, em tons rosas, em tons vermelhos, né? Coral, né? Aquela cor de coral, de coral, né? E esses pássaros foram atacados. Essa noite, teve um ataque muito grande de onças. Não sei se foi um ou duas, ou várias, mas as onças atacaram, gente, o Parque das Aves. E morreram 176 flamincos. Os flamincos são bem grandão, ó. São deste tamanho, uns pássaros gigantes. Não é de pequeno porte, não. Os flamincos são pássaros de grande porte. Então, hoje, a notícia que o jornal deu foi que só ficaram vivos quatro flamincos. Todos os outros morreram no ataque das onças. E não tem um mês ou um mês e meio que eu ligava a televisão, porque o Parque das Aves fica próximo às cataratas. E tinha um homem que mostrou no jornal local a onça, sabe? Atravessando a rua. Um turista indo para a cataratas filmou a onça atravessando. Aí, depois, passou mais um tempinho com outra notícia, na mesma semana, a onça passando. Aí, depois, outro turista dizendo, olha, a onça está ali na beira da avenida das cataratas, o homem filmou. Enfim, aqui é uma área de preservação ambiental. Aqui é o lugar dos animais mesmo, né? Mas, com esse calor, com essa coisa assim de desmatamento, ninguém sabe como é que está o ecossistema dos animais, né? A cadeia alimentar deles lá na selva, né? Dos matos, na floresta. E eu só sei o seguinte, que as onças estão soltas. E tem um vídeo no YouTube, lá para onde eu vou morar, meu Deus do céu. Lá perto da Vila A, lá perto, lá na área da Vila A, né? Do Hospital Costa Cavalcante. Na área nobre. Sabe o que tem? Uma onça, minha gente. Passeando. Uma das casas lá, naquelas câmaras de garagem, né? Que filma para fazer a segurança do imóvel. Filmou uma onça, minha gente. Pode pesquisar no YouTube. Eu já disse à minha mãe que o portão não abre e a porta não abre. Porque a gente não sabe, né? Nessa casa de madeira que a gente mora, hora vai, hora vem, eu vejo uns barulhos. No telhado, uns bichos grandes. O meu vizinho, que tem um menino pequeno, né? Um rapazinho, que é filho da minha vizinha, que é super legal. Ele diz que ele, a irmã, viu no pé de árvore um gambá. Outro dia, me disseram que não era gambá. Me disseram que era um kuatí. Kuatí é o símbolo da cidade de Foz do Iguaçu, que é um bicho bem grandão. Parece um esquilo, mas não é esquilo, é kuatí. Então, minha gente, quando vocês vierem alugar casas em Foz, eu vou ser bem sincero. Eu tiro por mim. Coisas que eu não vou querer na casa que eu vou alugar. Casa que não seja de laje. Laje de concreto? Igual aquela ali, ó. Olha aquela dali, ó. Isso é uma laje. Tá entendendo? De concreto. Não quero casa que não seja de laje. Só quero casa que tenha telha. Não quero morar em Eternite. Ó. Aquelas telhas ali, ó. Tá vendo, ó. Naquela casa ali, ó. Eu não quero morar em casa com essas telhas. Uma. Estas telhas são cancerígenas. Segundo, no Nordeste, quando eu morava, o hospital dizia que a gente não poderia usar esse tipo de telha para construção civil, porque elas causam câncer, né? Se é verdade, se é mentira, eu não sei. Mas eu não gosto. Nunca gostei dessas telhas. Nunca. Eternite, né? Essas placas, né? De telha. Eu não gosto. Gosto de telha mesmo, né? Casa com telha mesmo. Outra, casa com grade. Grade na janela, grade na porta. É complicado, né? A gente alugar um canto que não seja assim, ó. Gradeado. Por quê? Vai que deixa aberto e entra alguma coisa. Porque os bichos aqui são soltos, né? Então, tem gente que diz, ah, ele é exagerado. Não é não. Não é mesmo. Olha, a gente está, eu estou andando aqui, a três quadras descendo, já é o rio, gente, que vai ali, ó. Ali já é o Paraguai, ó. Passou essa quadra. A outra quadra é um rio. Depois daquele rio já é o Paraguai. O que é que tem no rio? Peixe, animais, tudo, né não? Porque o povo não tem cabeça, não. Aí eu vou falar, aí as pessoas ficam com raiva. Aí dizem assim, não, ele é exagerado. Não sou exagerado, não, gente. Não sou exagerado mesmo. Então, vocês que não alugarem uma casa, olha se elas não é no meio do mato. Está entendendo? Apesar que na vila, não é no meio do mato. Mas ela é um lugar que a hidrelétrica de Itaipu construiu para os funcionários da hidrelétrica, um bairro novo, né? Um bairro nobre dos funcionários da Itaipu. Que lá é um bairro nobre, né? A vila lá é um bairro nobre. Tanto que está o hospital da Itaipu, que foi construído para atender os profissionais da Itaipu. E depois se expandiu a um ponto de estar atendendo Brasil, Argentina e Paraguai, né? Esse hospital. Então, é isso que eu tenho que dizer a vocês. Quando alugar uma casa, vocês observem essas coisas que eu estou dizendo. Se elas são na laje, se a casa é nova, casa velha, vocês não aluguem. Se a casa tiver energia compartilhada, você não aceita, porque tem muita gente que tem mania de usar o ar-condicionado e botar para o inquilino pagar. Vocês não aceitem. Ó, as casas aqui, eles têm uma mania, não sei o que é isso, de construir casa com essa estelha. É porque no Nordeste a gente não vê esse tipo de coisa, não, né? No Nordeste a gente chama marmota, né? Eu acho uma marmota. Por que uma marmota? Porque olha lá, uma casa até bonita, né? Olha ali atrás de mim, ó. Tá vendo? Aquela casa ali, ó. É uma casa bonita. Mas olha de perto. Aí ela erra onde? Onde é o defeito da arquitetura dessa casa? No telhado. No telhado horroroso. Eles adoram esse tipo de telha aqui. É mais barato, né? Aqui custa R$25,00 uma folha de telha dessa, né? Mas não é bonito. Não é bonito mesmo. Olha ali, ó. Uma casa, eu vou mostrar para vocês, ó. Uma outra com telha mesmo. Ó, a diferença. Não sei se dá para ver. Ali, ó, é telha de verdade. Naquela ali é telha de verdade. Essas construções modernas, os engenheiros, os arquitetos, eles não aprovam muito, não. Essas telhas de... de amianto, né? De eternita, amianto, essas coisas. Um é cancerígeno e outro ninguém gosta desse tipo de arquitetura. Então, quando vocês forem alugar uma casa, ó, observem. As casas aqui é tudo com muro alto, ó. se aqui não tem essa quantidade de ladrão e de assaltante, por que tem esses muros altos? É casa dos bichos, eu acho. Eu acho que é casa dos animais. E eu andando um dia desse aqui, eu vi assim, clínica veterinária de animais exóticos. O que é animal exótico? Procura aí no YouTube pra tu ver. O povo aqui deve criar tudo, né, não? Ai, que eu tenho medo desse negócio. Gente do céu. Pois é. Eu morro de medo de me deparar de novo, né, com a onça. No zoológico, eu entrei lá, depois o menino diz que a jaula tava, era aberta. Eu fiquei, foi com medo. O menino, já deixaram aberta essa jaula aí. Essa onça aí é perigosa do zoológico. E eu lá, fazendo o vídeo. Mas eu fui perto dela e saí correndo com medo. Olha aí no vídeo, no canal. Eu não gostei, não. Não vou mentir. Os animais ficam, eu fico triste assim, né, porque o turista vem pra ver os bichos, os animais. Mas os bichos ficam presos, aí eles ficam nervosos mesmo. Agora tem razão mesmo. No vídeo que eu fiz do zoológico, eu achava bonito, né, porque quando eu era criança eu ia pra São Paulo no zoológico, né, e vi os animais, né, eu achava tudo bonito. Mas hoje eu não tô achando mais bonito isso não. Porque os animais ficam estressados mesmo e é perigoso, ó. Atacou 176 flamínquos. Morreu todinho. As onças comeram os bichinhos. Então, olha só os matos que tem aqui, ó. tá vendo? É assim, ó. A gente vai andando aí de repente a gente vê esse matagal. Os terrenos, né, com os matagal. Aqui também estão as ruas com muitas árvores. e as pessoas aqui é diferente do nordeste, né, porque no nordeste as pessoas que têm seus terrenos assim, na área urbana, a prefeitura manda limpar, né? Mas aqui eu acho que eles mandam limpar, mas no instante cresce, não sei. porque um terreno é um terreno desse, cheio de mato e outra. Aqui teve uma tempestade muito grande e as árvores caíram. Ave Maria caiu tanto poste, acho que caiu mais de cem postes em pós. Tempestade, tornada, minha amiga teve uma chácara, a Fabi, uma menina muito maravilhosa, arrancou todo o telhado das coisas dela lá. Acho que foi do galinheiro, dos animais, ficou sem luz, uma tristeza. Pois é, amigos, esse vídeo é para falar sobre isso. Quando for alugar uma casa, alugue uma casa de laje, de preferência com grade e vocês não alugue casa que não tenha uma infraestrutura. Olha que casa bonita, ó. Isso é uma arquitetura mais moderna, está vendo aqui atrás, eu achei linda. Está vendo? Aqui, essa daqui, ela é de telha, ela é de telha. Entendeu? É bonito casa de telha. Olha essa rústica. Como é bonita. Estão vendo, ó. Não é bonita, né? Em casa rústica. É muito lindo, né? Estilo restaurante. Mas as pessoas não têm essa visão, não. O pessoal gosta de qualquer coisa. vai estar aí, ó. Esse vídeo é mais sobre isso, para falar dos animais. Quem tem medo de animais pé-sunhitos, não pode morar em casa de madeira, porque tem aranha marrom, que ela é mortal, e tem outros animais. Vocês se cuidem. Vocês não fiquem brincando, não, porque não é brincadeira, não. tem escorpião. Porque a casa também de madeira que eu estava, debaixo dela tinha muito entulho. E eu fui olhar atrás e dá medo, né? A filha do dono chegou para mim e disse que nessa época de verão dá muito escorpião. Eu fiquei com mais medo, né? Que eu deixo a minha mãe sozinha e o chão da casa toda afunda. A gente anda afunda. Que é madeira velha, né? Eles nem têm culpa, né? É uma casa muito velha. Entendeu? Acho que para reformar ali tinha que trocar tudo. E para trocar tudo é melhor construir outra. Porque as paredes todas furadas de bicho, de madeira é complicado, né? Mas é como eu estava dizendo. A gente tem que se dedicar e fazer as coisas direito, né? Para dar tudo certo. Não é fácil. Dizer para vocês que é fácil eu estaria mentindo. Não é fácil. Achar uma casa boa, legal não é fácil. Mas a gente acha. Procurando a gente acha. Eu consegui um apartamento graças a Deus. Novo. Com ar-condicionado. Com portão eletrônico com segurança. Eu posso sair e deixar a minha mãe tranquila. não tem areia. Não tem terra. Porque tem casa aqui que você aluga enche de areia, de terra, de folha, né? Essa não tem. É uma construção nova, né? É melhor morar em uma construção menor, nova. É porque eu queria uma casa com mais espaço. Mas às vezes com um espaço e ser detonado nem vale a pena, né? Por exemplo, pelo mesmo valor do aluguel você mora em um lugar mais confortável, né? É o que eu recomendo a todo mundo. E outra, se vocês tiverem condições, vocês não moram na região central, porque eu tive que me deslocar para um pouco mais além do centro por causa do conforto, né? Porque... E para morar perto do hospital, porque na região central não tem, né? Aquela coisa assim que combina com a gente, né? A gente quer uma coisa assim mais tranquila, diferente, né? Eu diria. Vocês moram na cidade de vocês, vocês devem saber como é, né? Morar na rua de vocês, né? Eu não tenho nada contra a periferia, não tenho contra nada com a unidade, mas tem que ter infraestrutura, né? O mínimo, né? A casa não pode ter goteira, não pode ter filtração, você não pode ter um consumo elevado de energia, né? Porque hoje em dia tudo é muito caro, né? E muita infiltração na casa, muito problema, então você fica meio perturbado mesmo da cabeça. Eu mesmo fico. Mas a gente deixa pra lá, né? Agora a gente segue e os projetos agora é focar em fazer mais vídeo pro canal sobre a cidade de Foz e eu vou mostrar vários de imóveis novos pra vocês. E tem muito vídeo atrasado, mas eu vou adiantar. Tem muita novidade pra vocês no canal, então segue o canal, dá aquele like, obrigado a todos pelas orações que fizeram pra minha mãe e que me ajudaram. Gratidão a todos. Um beijo. Tchau. Tchau.